Novelas e Cia. Um milhão de noveleiros. Abismo de Paixão. Capítulo 104. Sexta-feira, 17 de janeiro. Elisa chega à casa de Lúcio. Carmen e Ramiro se unem para envenenar Gael contra Damião, a fim de que ele o mate. Assim, Elisa jamais seria feliz. Ramiro presenteia Carmen com um lindo colar. Ela fica feliz e o agradece. Gael encontra Ramiro e este o aconselha a matar Damião para limpar sua honra. Elisa enfrenta Gael e o adverte que não se casará com ele, pois já se entregou a Damião. Gael, frustrado, começa a destruir os móveis da casa onde Elisa viveria com ele. Gael vai atrás de Damião para tirar satisfação com ele, mas não o encontra.